Souza Santos Júnior, o Jairinho preso pela morte do menino Henri Borel, pode usar novamente o título de doutor em medicina. Acompanhe do Rio Rodrigo Viga. O ex-vereador doutor Jairinho, acusado de envolvimento direto na morte do pequeno Henri Borel, pode novamente exercer a medicina atrás das grates. O registro de médico dele no CREMERGE está novamente ativo. Essa informação, inclusive, já consta no site do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. O registro tinha sido suspenso inicialmente por seis meses, em meados do ano passado. A suspensão foi renovada por mais seis meses, mas esse prazo de um ano expirou. Em tese, em teoria, doutor Jairinho já pode exercer a função de médico na cadeia. Os especialistas ouvidos pela Jovem Pan dizem, inclusive, que se ele for condenado, mas prestar serviços de médico na prisão, isso pode ser um atenuante e até mesmo reduzir o tamanho da pena que, eventualmente, ele terá que cumprir por conta do envolvimento direto na morte do pequeno Henri Borel. Doutor Jairinho está detido em Bangu 8, no complexo de Bangu, na zona oeste da capital, desde abril do ano passado. Foram inúmeras tentativas de alvará de soltura, todas elas negadas pela Justiça do Rio e também pelo Poder Judiciário de Brasília. Já a mulher dele, a ex-namorada, a professora Monique Medeiros, mãe de Henri Borel, está em liberdade, mas tendo que cumprir algumas medidas restritivas. Os dois são acusados pela polícia e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de envolvimento direto na morte do pequeno Henri Borel em março do ano passado, quando a criança tinha apenas 4 anos de idade. Os dois vão a júri popular. A decisão já foi tomada pela Justiça do Rio de Janeiro, só que o júri ainda não tem data para acontecer. Provavelmente será realizado no começo do ano que vem do Rio. Rodrigo Viga.